Violência também na região leste mineira. Um homem de 28 anos que, segundo a polícia, era envolvido com o tráfico de drogas, foi morto a tiros no meio da rua. A ação criminosa foi registrada na cidade de Itaiomim. Olha lá, no meio da rua! É, e o Miguel Brás está chegando com informação aqui. O Miguel já falou comigo hoje? Já, ô Miguel, você tem a informação de Itaiomim, por favor? Pois bem, Nico, esta morte por assassinato foi na noite de sábado, no bairro Bela Vista, na cidade de Itaiomim. De acordo com a polícia militar, testemunhas relataram que ouviram cerca de quatro disparos de arma de fogo. As mesmas testemunhas ainda viram duas pessoas deixando o local em uma motocicleta. O que sustenta o relato dessas pessoas é que o sistema de olho vivo que há na cidade também registrou o momento do homicídio e quando as duas pessoas fogem de moto, sentindo a zona rural da cidade. A polícia militar apurou que a vítima estava sendo ameaçada se continuasse vendendo drogas lá no bairro. Portanto, esta é a principal linha de investigação da polícia militar. Porém, os militares já têm o nome dos suspeitos. Até o momento, eles não foram encontrados. A vítima, de acordo com o boletim de ocorrência, é John Everton, Braga de Oliveira, de 28 anos. Nico? É, Itaiomim, essa pacata cidade aqui, pedra escondida, significado de Itaiomim. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui.